Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vinda ao The 8. O vídeo de hoje é mais um da série de vídeos de D&D com dicas pra quem tá começando ou quem tem dúvidas sobre regras e mecânicas de jogo. Antes do assunto de hoje, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. O vídeo de hoje é um vídeo sobre aquele momento tão esperado, após o mestre fazer todo um drama e suspense sobre o que vai acontecer. O vídeo de hoje é sobre rolar a iniciativa. No D&D, a iniciativa vai definir quem vai agir primeiro. É que nem na vida real. Digamos que você está numa caverna e seu mestre fez toda a narrativa de como é o ambiente, de como as coisas estão meio apagadas, meio escuras e o seu grupo vai avançando devagar e aí, de repente, ele pede pra você rolar a iniciativa. Você pode ter certeza que vai ter alguma coisa pra você enfrentar nesse momento, mas antes de começar a enfrentar, de entrar no combate, vocês precisam decidir quem é que ataca primeiro. Na verdade, na verdade, basicamente, as ações no combate acontecem todas de uma vez, mas a iniciativa serve pra definir quem dos jogadores vai falar primeiro pra não virar aquela feira livre na mesa. A sua iniciativa, basicamente, é uma rolagem de destreza, ou seja, quanto mais rápido, mais ágil você for, mais rápido você vai responder a alguma ação. Então, se você vai começar um combate e a sua destreza for alta, você provavelmente vai atacar antes dos amigos. E pra que serve atacar primeiro? Bem, algumas classes dão bônus e dão mais dano caso o seu oponente não tenha sofrido nenhum dano ainda nesse combate. E por isso, vai ser muito melhor se você atacar primeiro. Mas pra algumas classes é melhor ser o dos últimos, por exemplo, os clérigos, ou classes que estão mais como suporte do grupo, porque você vai conseguir responder, não necessariamente, ao que o oponente fez, mas o que os seus amigos estão fazendo e conseguir ajudar de uma forma melhor. Além da destreza, tem algumas outras coisinhas que ajudam a sua iniciativa ser ainda maior, o seu bônus de iniciativa ser ainda maior, e você vai conseguir ser o primeiro a atacar e a chegar no combate. Um ótimo exemplo de como melhorar a sua iniciativa é pegar o talento alerta, que é um talento que eu adoro, sempre coloco nos meus personagens. porque eu particularmente gosto de ser as primeiras, assim, na iniciativa. O talento alerta, por exemplo, dá mais 5 de bônus de iniciativa. Então, além da sua destreza, você tem mais 5. Isso quer dizer que o que quer que você role, você vai ter muito bônus a mais e vai conseguir atacar antes de todo mundo. A não ser que você role, tipo, 2. Aí fica difícil, né, amigo? Independente se você for um dos primeiros do seu grupo a atacar ou um dos últimos, o que importa é que é sempre melhor atacar antes que o nosso oponente. Mas caso isso não for possível e você for lá um dos últimos a fazer a sua ação, aproveite a ação dos outros para pensar já o que você vai fazer. Isso vai tornar o jogo muito mais dinâmico. E como eu sempre gosto de lembrar, D&D é um jogo colaborativo, de cocriação e narrativo. Então, assim, espera um amiguinho falar, tá? Cada um na sua vez. Espero que esse vídeo tenha ajudado e se você tiver mais dúvidas sobre mecânicas e regras, deixa nos comentários que eu respondo tudo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e compartilhe esses vídeos todos com os seus amigos de mesa e os amigos que ainda não jogam, mas que você gostaria que jogasse. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho